Obrigado meu querido presidente, pela água que o senhor mandou pra gente O Nordeste feliz está contente, obrigado meu querido presidente Obrigado meu querido presidente, pela água que o senhor mandou pra gente O Nordeste feliz está contente, obrigado meu querido presidente O senhor tem um grande coração, hoje o povo nordestino reconhece Seu valor e com carinho lhe agradece Pelos feitos na nossa região Essa água é... Obrigado meu querido presidente Eu amava o seu louco para a gente Modesto e feliz está contente Obrigado meu querido presidente Obrigado meu querido presidente